Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Ego Silva, tudo bem com vocês? É, a satisfação está aqui, tá? O nosso tema de hoje é Ele ou a ela, pensou em você no dia de hoje? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá bom? Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, seu José Pilintra Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Opção 3, seu Tranca Rua Opção 4, Dona Maria Pombogira Cigana Desculpa Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, participe da nossa promoção Aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa Para quem escolheu a Dona Maria Padilha Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje A opção número 1 da Dona Maria Padilha É para quem já teve relacionamento com essa pessoa Adapte a sua situação para você ficar ciente Do que está sendo falado, tá bom? Salve Dona Maria Padilha Vamos ver com a Dona Maria Padilha Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como pensou Mentaliza aí por favor a pessoa Então pessoalzinho do número 1 aqui Que escolheu a Dona Maria Padilha Se essa pessoa pensou em você Sim Pensou muito em você Pensou em trazer uma notícia Boa para você Essa pessoa está distante de você Essa pessoa aqui por algum motivo vocês se separaram Vocês se afastaram Porém Essa pessoa pensa demais em você Tá? Essa pessoa pensa que vocês eram para estar juntos Aproveitando Todos os momentos maravilhosos que vocês sempre tiveram Tá? Lembrando que aqui é para quem já foi casado com essa pessoa Ou morava juntos Aqui gente Houve uma terceira pessoa que atrapalhou a vida de vocês Tá? Porém Eu vejo aqui que essa pessoa hoje sabe Que foi manipulada E vejo essa pessoa querendo voltar para você Entendeu? Por isso que eu vejo que aqui é preciso ter sabedoria Para não deixar que Esse relacionamento se destrua de vez Aqui ainda há chance de uma reconciliação Há chance de uma união ainda acontecer aqui entre vocês Aqui essa pessoa pensa em você Eu vejo que vocês têm total possibilidade de estarem juntos ainda Se você quiser Essa pessoa vai voltar para a sua vida Tá? Ela pensa muito nisso Ela pensa na possibilidade de viver ao seu lado Por quê? Seja lá onde a pessoa estiver Ela não está bem Tá? Sente a sua falta Sente aqui que precisa de você na vida dela E sente ainda que vocês podem ter uma união Vocês podem realmente Futuramente ter um relacionamento É o que as cartas da Dona Maria Padilha falam para você Futuramente você e essa pessoa vão estar frente a frente ainda Para poder conversar Tá? Essa pessoa vai fazer uma viagem para te ver Ou vai te convidar para fazer uma viagem Independente disso Essa pessoa pode estar viajando para te encontrar Por quê? Porque está distante E aí sim as coisas vão mudar Vem uma mudança significativa para vocês Essa pessoa vai voltar para o seu caminho Dona Maria Padilha manda te dizer isso Não é impressão da sua parte Existe amor Existe vontade de estar juntos E essa pessoa sente a sua essência Essa pessoa que sabe ainda Que vocês podem e vão viver uma história É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer Se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Deixe o seu nome para a corrente de oração Para a Dona Maria Padilha abençoar você Abençoar a sua vida E trazer para você realmente Prosperidade, amor e saúde Qual o recadinho da Dona Maria Padilha Para você aqui Para complementar essa tiragem Dona Maria Padilha fala Relacionamento com vidas passadas Vocês se conheceram antes Por isso que essa pessoa está voltando para você O que a Dona Maria Padilha manda te dizer Se você aceita e acredita No que foi falado aqui Deixe rosas para a Dona Maria Padilha te abençoar Que a Dona Maria Padilha abre os seus caminhos ainda mais Eu creio, acredito e amo a Dona Maria Padilha Se você também faz isso Ama Então deixe rosas para a Dona Maria Padilha Vamos para a opção número dois Seu José Pilintra Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Já foi casado ou morava juntos Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como pensou Mentaliza Mentaliza Opa Está caindo, hein Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Que o senhor José Pilintra Opa, olha a confirmação aí, gente Pulou, eu aceito, né É, gente Essa pessoa pensou em relacionamento com você novamente O senhor José já está dizendo aí Que essa pessoa quer uma reconciliação Aí Vocês não estão se falando Há um bloqueio Houve um término aqui mesmo Mas essa pessoa quer reconstruir as coisas com você Tirar os desgastes Ah, mas você está manipulando coisinhas aí, né Bom, resumindo aqui O que o senhor José Pilintra vem te dizer Sim, essa pessoa pensou sim em você Pensou com amor Pensou na vida que vocês tinham E tem muitos sentimentos Essa pessoa aqui vai ter uma reconciliação entre vocês Ela pensa numa forma de acabar com esse bloqueio Com esse afastamento Ela pensa em reconstruir A vida dela com você Reestruturar um laço de amizade, pelo menos Para poder tirar os desgastes que há no caminho de vocês aí Essa pessoa pensa muito em você dia e noite Essa pessoa aqui Ela acha que você também gosta dela Assim como ela gosta de você Só que vocês dois escondem o que sente, né Aqui tem muitos sentimentos E o pensamento é muito verdadeiro aqui À medida que você pensa nela Ela também pensa muito em você Essa pessoa quer trazer alegrias para a sua vida, tá E vai trazer Eu vejo aqui sorte Uma oportunidade para vocês estarem juntos, tá Eu vejo um reinício entre vocês Nova oportunidade aparecendo Para você realizar seu desejo ao lado dessa pessoa aqui Aqui vem relacionamento ainda para vocês, tá gente Aqui é inevitável falar que vocês vão sim se encontrar Eu vejo aqui vocês tendo um momento de possibilidade de um relacionamento sério ainda Com leveza, com alegria e sem as dificuldades que colocaram no caminho de vocês Essa foi a tiragem do seu Zé Pinintra Qual o recado que o seu Zé manda trazer para você aqui? Mentaliza, vamos ver qual é a complementação aqui Sara, vai, seu Zé Seu Zé trouxe complementação Codependência Os vícios estão afetando a sua vida romântica O que o seu Zé fala aqui? O erro não é só dessa pessoa, tá bom Você tem a sua parcela de culpa por não estar com esse ser humano aí Então tenta ver o que você está viciado a fazer O que você precisa mudar Para vocês se acertarem Essa pessoa vai voltar para você Não toca no passado não Só tenta ser uma pessoa diferente naquilo que você também errou Porque ninguém erra sozinho Deixe o seu nome na corrente de oração Para que seu Zé Pinintra abençoe seus caminhos Abençoe sua vida e traga para você felicidade Salve seu Zé Pessoal, se não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Participe da nossa promoção Aonde eu respondo cinco perguntinhas Salve senhor trancarrua Salve a sua força Trancarruas Vamos ver Aqui, gente, é para quem nunca teve nada com essa pessoa Você está conhecendo Você já ficou, quer ficar de novo Será que ela está pensando em você e como ela está pensando. Salve, senhor, tranca-rua. Aqui, pessoal, vou te falar, vou te falar. Vou te falar o seguinte, tá? Essa pessoa está muito desgastada na vida dela e ela pensa cortar alguém da vida dela para poder ficar com você. Ou seja, essa pessoa pensa em se separar para poder ter uma harmonia com você. Por quê? Tem sentimentos, tem amor, te deseja, pensa demais em você, te acha uma pessoa real, gosta de você. Aqui, gente, essa pessoa está apaixonada por você e quer ter você na vida dela. Essa pessoa quer ter felicidade com você. Você completa essa pessoa aqui, tá? Essa pessoa que vai se separar, essa amizade vai para outro nível. Ou, para quem sabe da sua situação, né? Essa pessoa pode estar separada já e você chegou do nada. porque aqui tem um desgaste aonde você vai ser beneficiada com esse desgaste que está acontecendo aqui. Para quem essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa está triste, ela está cortando a tristeza por causa de você. Então ela entende que você é uma pessoa para ter um relacionamento sério. Vai chegar a mensagem dessa pessoa para você, vai chegar a convite. Essa pessoa pensa demais em você, pensa em conversar com você. Para muitos vocês já estão conversando aqui e a tendência, sim, é vocês ficarem juntos ainda mais. Pensou em você dessa maneira. Seu Tranca Rua fala que essa pessoa está encantada ou encantado com você. Qual o recado do seu Tranca Rua para completar essa tiragem? Vamos ver aqui, qual o recado do Sr. Tranca Rua vai trazer para você. Mentaliza. Canal Enigma do Oriente. O recado é química. Olha isso. Há uma forte atração magnética aí entre vocês dois. Entendeu o que eu falei? Vocês dois estão ligados, gente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando, deixe o seu nome na corrente de oração, o nome da pessoa, deixe os seus pedidos para que o seu Tranca Rua abençoe você, abençoe essa história. Lembrando também, se a tiragem não combinou com você, o WhatsApp está na tela do vídeo. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. E agora é a Pombogira Cigana. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver que a Pombogira Cigana, se essa pessoa pensou em você e como ela pensou, traz. Traz energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a Novo Amor é uma pessoa antiga, alguém que você está conhecendo, alguém que você já deu uma ficadinha, um crush, assim que se fala. Vamos ver aí, pessoal. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Mentaliza, por favor. Vamos ver. Eita, Lelê. O negócio está bom. Bom. Salve, Pombogira Cigana. Então, pessoal, como essa pessoa aqui pensou em você e se essa pessoa pensou em você? Aqui, essa pessoa pensou e pensa muito em você. Essa pessoa pensou em você com uma energia de amor, uma energia de abundância. Essa pessoa aqui gosta de você. Você encanta essa pessoa, tá? Essa pessoa está encantada com a sua amizade. E aqui eu vejo que você causou uma boa impressão nessa pessoa, tá? Vem um momento de celebração aí. Você vai ter essa pessoa. Vejo sucesso para vocês. Eu vejo muita gente conhecendo essa pessoa agora. Vejo vocês comemorando. Algum tipo de relacionamento com essa pessoa aí, tá? E vai crescendo ao longo do tempo. Essa pessoa aqui passou por muita decepção. Não estava bem. Mas você chegou e deu aquele suporte gostoso, né? Essa pessoa pode ter... Como posso te dizer? Ela pode ter te encantado assim, ter sido meio misteriosa. Essa pessoa não te contou tudo ainda. Essa pessoa se sente um pouco presa, mas eu vejo que ela vai começar a confiar mais em você. Porque ela vai ter mais compreensão do que está sentindo. Porque essa pessoa fica muito no eu dela. Ela não gosta de... Ela oculta muitas coisas porque ela não gosta de falar o que sente. Ela tem uma certa dificuldade para lidar com essa situação. Porque, como eu falei, ela sofreu muito. Mas ela pensou em você sim. Pensou com amor. Pensou com o desejo de estar juntos. Tá? E vejo ela compreendendo mais o que está sentindo por você. E está com muita intensidade. Com muito desejo. Com muito tesão. Com muita vontade que vocês possam dar certo. E logo, logo vai ter mais encontros. Vai ter convite aí para vocês saírem. Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa especial. E eu vejo ela aproveitando os momentos com você, tá? Qual o recado que a Bombudira Cigana vai trazer de cumprimentação para você? Em relação a esse ser humano aí? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. A Bombudira Cigana pede para falar para você o seguinte. Brincadeira. Para você recapitular o romance na sua vida, deixe o seu espírito jovem, divertido e interior brilhar. O que ela quer dizer aqui? Leve as coisas com leveza. Não faça cobrança. Presta atenção. Não, não cobre muito. Não viva os problemas. Passa a agradecer mais. Sorria mais. Trata essa pessoa bem. Não conte problema. Seja uma pessoa de alto astral que você vai atrair coisas boas. Leve a vida como uma criança. Sem que se preocupar muito. Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, tá bom? Deixe o seu nome para a corrente de oração que a Bombudira Cigana abençoe vocês. Enigma do Oriente